E aí pessoal, mais um vídeo do Por Falar em Correio está começando, hoje vamos falar sobre o fim da jornada da esteira em casa. Nossa esteira foi alugada, tínhamos um prazo para ficar de 180 dias, 6 meses, e a esteira foi embora na última quarta-feira, dia 25 de novembro. Nisso tudo aí foram 183 dias com uma esteira dentro de casa. Tudo começou com a pandemia, com a quarentena, a gente não podia sair para correr, os parques estavam fechados, não era ainda muito prudente sair na rua, estávamos todo mundo, o que será que é isso? Será que poderíamos sair, vamos nos cuidar, vamos ficar em casa, vamos tentar não sair? E a gente não saiu, ficou em casa, não corria. Aí ali por março abriu tentamos ver a esteira, ninguém estava alugando, parece que todo mundo teve a mesma ideia e acabaram os estoques. E em maio a gente conseguiu, nós conseguimos esse aluguel, então desde 27 de maio a gente ficou com uma esteira em casa, e essa esteira foi muito útil nos treinos. Depois foi flexibilizando um pouco, os parques abriram, o pessoal já estava na rua, mas a esteira estava aqui, foi um investimento de 6 meses, e a gente queria aproveitar até o final. Não fazia sentido devolver ou ir para a rua e não aproveitar a esteira. Apesar do quarto ser fechado, ser abafado, mas a gente tinha muita liberdade de horário e de correr, às vezes sem máscara, sem camisa, essas coisas. E nos números que eu gosto disso também, vou falar para vocês o quanto eu corri nesses 183 dias. Foram 1.469.66 km. Arredondando, vamos, 1.470 km na esteira. Isso dá uma média de 8.03 km por dia, ou seja, 8 km por dia. Tivemos questões de, será que vale a pena acreditar na esteira, acreditar no relógio? Aí no fim das contas eu usei assim, para fazer tempo, fazer objetivos, confia na esteira, para o resto, o marco que está no relógio. Então, na verdade, podem ter sido mais de 1.470, pode ter sido menos também. Vamos ficar nesse número que eu consegui registrar que está bom. É um número bem legal, gostei bastante, eu subi todos os dias em cima da esteira. Teve apenas um dia que eu fiz bem mais caminhada, que eu estava trotando e intercalando, porque tivemos os problemas no começo, coloquei muita intensidade, estava pesado, fora de forma, e deu canelite, deu dor no joelho, mas a gente readaptou e voltou. E como foi um alto investimento, eu quis fazer isso, ficar todo dia subindo na esteira. E querer subir todo dia na esteira para aproveitar o investimento, tenho nisso. 183 dias sem parar, virei um strakerunner sem querer. De toda forma, essa foi a jornada na esteira. Foi legal, foi bom ter, a rotina mudou, a rotina vai mudar agora que não tem. Mas são experiências, são coisas que a gente vai aprendendo, vai se adaptando, vai gostando, não vai gostando, vai vendo o que tem de bom, vai vendo o que tem de ruim. E a nossa jornada com a esteira acabou. Eu nunca fui muito fã de esteira, mas tive que admitir que ela ajudou muito, 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 muito nessa quarentena. Então foi isso, 183 dias de esteira em casa, 27 de maio a 25 de novembro. Seis meses vivendo como um hamster. E ó, eu posso dizer que não foi tão ruim assim. Claro que a rua é muito melhor, mas eu posso dizer que eu ressignifiquei a minha relação com a esteira. Agora, eu já não odeio tanto assim, eu sei que ela pode ter a sua funcionalidade. Deixa aí seu comentário, como é que é a sua relação com a esteira, se você tem uma, se você pratica, se você vai nela, se você odeia. O que você tem com a esteira? É ódio? É amor? É suportamento? Enfim, escreve aí o que você quiser. Eu fico por aqui, volto no próximo vídeo, um grande abraço pra vocês e tchau!